minutos e até agora no ar, viu? É bênção total. Então, deixa eu colocar só a participação de alguns e vamos falar já das disciplinas, viu? Teve aqui alguma dúvida? Barra Feminino continua sendo isometria. Deixa eu ver aqui, viu? É só... Ok. Então, deixa eu só colocar novamente aqui, né? A questão do... Depois eu vou fazer uma outra live, pessoal, que eu coloco ponto a ponto nessa questão aí, né? Do TAF, viu? Aqui é mais um geral. Aí vamos ter um tempo bom para ir trabalhando, né? Ponto a ponto aí com vocês. Então, a flexão da Barra Fixa, a posição, né? O candidato tomará empunhadura na Barra Horizontal, com a palma das mãos voltadas para a frente, né? Então, você tem aí a execução, tempo após o comando do aplicador autorizado aqui, aí depois eu coloco para vocês, beleza? Ponto a ponto, porque aí você tem uma lista, um rol aqui interessante, eu mostro para vocês. Vamos agora trazer o que a banca deve trabalhar em relação a conteúdo programático. Esse ponto aqui, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Vamos lá. O que é que eu encontrei em todas as provas? E eu peguei todas essas provas, tá? Eu peguei 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23. O que é que eu encontrei em comum? Língua portuguesa. Então, daí, você que é aluno do Essencial, você que é aluno do Pelotão, daqui a pouquinho terminou a live, já vou enviar 100 questões da Banca Instituta OCP. Carga máxima, já posso antecipar. É aquele edital, aquele edital que praticamente não muda, né? Tem um ajuste, é mais, isso a menos, mas a essência se mantém. Raciocínio lógico-matemático. Já anote aí. Vou começar a estudar hoje. Já anote, porque a gente deve ter raciocínio lógico-matemático. A banca pode aí colocar uma parte, aquela lógica que já virou clássica aí, né? Até seguindo aquele padrão do IBFC e tal, e pode colocar matemática. Alguns conteúdos cascudos, né? Mas eu creio que vem um edital razoável, em relação ao raciocínio lógico-matemático. Então, eu espero aí, né? Um edital razoável ao trabalhar o raciocínio lógico-matemático, né? Por exemplo, estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos, teoria de conjuntos. Ela pode aí trabalhar matemática, análise combinatória, tá vendo aquilo que você estudou, né? Conforme o último edital, não vai ser desperdiçado. Pode aparecer geometria, geometria, né? De sólidos, essa parte raciocínio lógico-matemático. Então, a banca pode fazer um mix, né? Do raciocínio lógico e colocar aqueles temas clássicos comuns, né? Da chamada matemática. Aí vem, olha, Geografia Geral, Brasil e Estadual. Logo entraria a Geografia de Pernambuco. História do Brasil e Estadual. E também é comum a banca trabalhar, gosta muito de trabalhar atualidades, tá? Professor, e cadê a informática? Calma, jovem. Tirou o print? Deixa eu sumir aqui da tela, porque aí você fica à vontade. Mas lembrando que eu vou colocar todo esse material à sua disposição, você vai imprimir esse conteúdo e vai começar a estudar, beleza? Tranquilo, meu povo. Alex, né? Alex, professor, fora essas matérias, será que vai acrescentar materiais? Com certeza, jovem. Eu estou começando agora a análise. Eu estou começando agora, viu? Viu, Alex? Essa daqui seria a primeira parte. O edital da PM Espírito Santo, viu? O edital enxuto, mas eu espero um edital mais robusto. Eu espero um edital com mais. Então, vamos lá. Alex pediu, vamos lá. Informática. Seria algo assim de outro mundo aparecer informática? Não. A banca também gosta de trabalhar informática em seus concursos. Não veio na PM Espírito Santo, mas praticamente em outros editais. Ali, 80%, 90% dos editais provas para nível médio e informática. Nível superior, você já tem um edital já completo, né? Com tudo isso aqui que a gente vai falar. Mas aí, para você que quer fazer praça, bombeiro ou PM, você tem justamente esse cenário de informática. Direito constitucional, aí vem direitos humanos. E, geralmente, a banca coloca na mesma parte, direito constitucional, direitos humanos. Por exemplo, quem fez o concurso, e eu acompanhei esses concursos, o concurso da Fundase, né? Fundase Rio Grande do Norte, foi a banca Instituta OCP que organizou. Eu acompanhei, a gente formou uma turma. Até teve nosso querido Wesley, que foi aprovado. Então, você tem essas variações. Mas, num caso, a banca gosta, sim, né? De trabalhar na parte de conteúdo, nessa parte aí, né? De provas para ensino médio, uma informática, né? Que ajuda ou prejudica alguns concurseiros. Daí, vamos estudar já antecipadamente, né? No edital da Fundase, no edital da Fundase, apesar que você tem aí justamente aquele cenário, né? De uma prova que tem a prova ali, né? Para ensino médio e tem a prova também para ensino superior. O agente sócio-educativo lá do Rio Grande do Norte é nível superior, viu? Mas, mesmo assim, só para destacar, né? A questão da informática. Então, aí, destacando também, informática seria algo a ser esperado aí, né? Para esse concurso, que é um bom tempo que o pessoal, na verdade, muitos tosse, né? Que isso aconteça, né? Que o pessoal gosta aí desse edital diferenciado, né? Bem, em relação a direitos humanos também, então, é destacar que a banca gosta de trabalhar direitos humanos, aquela parte geral, a parte conceitual, né? Então, aí você tem conhecimentos gerais, aqui, né? Trazendo essas básicas que eu falei, mas aí a banca pode incrementar, colocar aí, né? Um algo a mais, com direito constitucional e direitos humanos, direito administrativo, destacando essa parte muito importante, princípios da administração, o básico, né? E a parte de direito constitucional. Aí vem a surpresa. Qual é a surpresa que a gente pode encontrar no dia 13? A banca organizou o concurso da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. A banca organizou o concurso da Secretaria de Saúde de Pernambuco. E aí você tem algo que, de repente, pode aparecer, uma legislação estadual. Seria coisa do outro mundo aparecer o Estatuto dos Servidores, ou aparecer algo ligado à PM, né? O Estatuto da PM. Não, não seria, porque a banca já faz isso. No concurso da, mais uma vez, Secretaria, Secretaria Estadual, né? Secretaria Estadual de Saúde, a banca trouxe alguns pontos para a gente ficar atento, tá? Então, aí você tem, em 2018, ela organizando o concurso da Secretaria, né? De Saúde de Pernambuco, que ela veio ali com aquele português padrão, né? Só que ela vai também trabalhar com o Estatuto, né? Dois funcionários, dois funcionários públicos, né? Do Estado de Pernambuco, a Lei Estadual 6.123. Então, pode sim aparecer legislação estadual e não é surpresa. O vídeo vai ficar gravado e aí você vai ficar aqui salvo, né? E você vai perceber que não seria surpresa se de repente aparecesse. Ah, professor, e leis extravagantes? Bem, a banca pode, sim, colocar leis extravagantes. Até falei com o professor Emmanuel Tadeu, a gente refletindo, refletindo, né? Sobre o perfil da banca. Se você pega um edital da PMDF, né? Um edital da PMDF, que a banca está aí, né? Organizando, você vai perceber que é um edital robusto, um edital forte, um edital que vem ali, né? Carga pesada, pesadão, com língua estrangeira, com redação. Mas aí você tem uma prova que exige nível superior, já tem essa tradição de ser uma prova tipo, né? Polícia Federal, uma prova pesadona, mas a gente poderia pensar. E na própria PMDF, dava para perceber que foi o governo que já tinha aqui, olha, um termo de referência, siga, né? Porque se a gente for pegar outros concursos também da PMDF. Mas na PMDF, Polícia Militar do Distrito Federal, veio língua portuguesa, beleza? Aquilo que a gente está já gravando, né? A legislação aplicável à Polícia Militar. Então, se aparecer algo aqui em legislação institucional, né? Não seria nada de surpresa, destacando aí justamente isso que eu estou falando, né? Sobre quem está fazendo a PM paraíba, já estuda essa parte, né? Aí vem uma outra parte aqui interessante, que a gente poderia destacar, né? Um código de ética estadual, não sei, não seria tão assim, né? Favorito, né? Para a gente trabalhar, mas de qualquer forma fica aí um alerta sobre o que poderá cair para vocês. Professor, e direito penal? E processo ao penal? Bem, no histórico geral, como eu disse a vocês, você pega o edital da PMDF, aí você vai encontrar praticamente tudo, né? Para estudar. Uma prova de nível superior, né? Que vai trabalhar em língua inglesa, vai trabalhar aí, né? Atualidades, vai abordar também essa parte, né? Que eu falei agora, legislação aplicável à PMDF, direito administrativo, aí vem direito penal, processual penal, aí vem o direito penal militar, o direito processual penal militar, criminologia. Eu não acredito no edital assim tão puxado, não acredito. Mas se aparecer umas leis extravagantes, né? Estatuto do Desarmamento, Lei Maria da Penha, para mim não seria novidade. Ah, e se aparecer alguma coisa sobre direito militar, também não seria novidade. É a parte de legislação institucional, beleza? E se aparecer noções de direito penal, crimes contra administração, crimes contra patrimônio, eu tenho certeza que você já estudou em algum momento essa parte, beleza? E se você está ansioso, você pode fazer isso. Conhecimento a mais nunca é demais, né? Você vai acrescentar. Mas aí, pelo perfil da banca, é mais comum e vai aparecer para oficial. Beleza? Então, fui claro, pessoal. Essa live foi produtiva. Você perdeu ou não aí a sua noite? Você perdeu ou você ganhou aí a noite? Esclarecendo. Lembrando que a proposta de conteúdo programático, eu fiz uma síntese dos principais tópicos. Eu vou disponibilizar ainda hoje. Você vai baixar e já vai começar a estudar. Aqui é um da plataforma, a gente já vai colocar as aulas atualizadas, né? Atualizadas conforme essa projeção que eu vejo. Dez disciplinas, professor? Pode ser. Podem aparecer dez disciplinas. Pode aparecer menos? Pode. Mas nesse momento, é melhor a gente trabalhar com um equilíbrio. Nem pegar o edital da PMDF e vai ser esse edital que vai cair. Nem pegar o edital da PM Espírito Santo e vai dizer esse edital que vai cair. Aí, você pega um equilíbrio aqui, olha, pega algo que dá para a gente entender. Olha, é possível sim, tá? Eu não acredito no edital puxado como a PMDF e também não acredito no edital tão suave aí, né? Em minhas gerais, como o edital da PM Espírito Santo, beleza? Valeu, valeu, viu, Lucas? Lucas aqui sempre conosco. Vamos agora avaliar, pessoal, o conteúdo programático tema a tema, beleza? Vamos aqui avaliar tema a tema. Professor, vai ter carga máxima, PMP essencial? Com certeza. Essencial tem direito. Galera, é sério. Eu posso contar, Michel, quantas questões teremos? Só digo uma coisa, já mandei o professor de raciocínio lógico gravar.